De acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica, o Piauí é líder no ranking de desmatamento desse bioma aqui no país. As informações com a nossa repórter Hidria Portela, aqui dentro do nosso Balanço Geral Manhã, é um diagnóstico bem complicado, bem curioso, mas a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado está atuante, né? Isso tem operação em andamento. Ô Hidria, quais os detalhes sobre esse assunto? É isso mesmo, Trace, bom dia para você e para quem está acompanhando o BG Manhã nesse exato momento. Infelizmente, a gente traz essa notícia triste, né? O Piauí lidera, então, esse desflorestamento, né? Lidera esse ranking, nada positivo, porque 42% do que foi desmatado aqui no país está, sem dúvida nenhuma, no Piauí. E isso foi uma pesquisa realizada entre os anos de 2022 e 2023, em especial, viu, Trace, em duas cidades aqui do nosso Estado, que é Manuel Emílio e também Alvorada do Gurgueia. Bom, para entrar em mais detalhes sobre esse assunto, a gente já está aqui ao lado do diretor de gestão florestal aqui da SEMAR, que é o Felipe Gomes. Bom dia, Felipe. Qual é o motivo desse desflorestamento, né, desse desmatamento aqui no Estado do Piauí? Isso está ligado, de alguma forma, com o agronegócio ou não? Bom dia, bom dia a todos. Assim como todo desmatamento no Piauí, como é o maior vetor econômico do Estado, é o agronegócio. Então, sim, já a maior parte está ligada a isso. Em relação ao desmatamento na Mata Atlântica, no desmatamento total, na verdade, quando se analisa os números em termos totais do Estado, o Estado reduziu 5% de desmatamento em 2023 em relação a 2022, né, são dados do INPE e da plataforma MapBiomas. Especificamente neste porção do Estado, né, que corresponde a cerca de 11% do território, houve esse aumento, que segundo o MapBiomas foi em torno de 76%, né, em 2023 em relação a 2022. Bom, Felipe, é possível dizer quantos quilômetros foram devastados? Foi em torno de 6 mil hectares nessa área de Mata Atlântica. Para extensão do território do Piauí, embora não seja, não dizendo que não é importante, mas em relação aos outros desmatamentos que ocorrem em outras áreas, é relativamente pequeno, né, então, atrás desses números, é preciso entender que a porção de Mata Atlântica no país está, é a maior parte concentrada na costa, né, no litoral, onde estão as grandes metrópoles, então, ali, digamos que o desmatamento já foi saturado e aí sobram encraves florestais no Cerrado, na Caatinga, como é aqui no Piauí, no Ceará e no Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Então, onde ainda tem floresta, são nessas encraves, né, como, por exemplo, no Piauí, que aí, infelizmente, resultou neste resultado. Certo. Felipe, para a gente encerrar aqui a nossa participação de hoje no BG Manhã, de que forma a CEMAR está atuando para reverter essa situação aqui no Estado? Pronto, então, assim, todos esses valores, né, que foram desmatados na Mata Atlântica e em todo o Estado, especialmente na Mata Atlântica, já estão embargados em 2023 100%, né, a gente embargou cerca de 20 mil hectares em 2023 e 2024, que corresponde a essas áreas desmatadas em 2023 e 2022. Então, além disso, a CEMAR em 2023 incrementou operações de choque contra o desmatamento, a gente chegou a embargar mais de 80 mil hectares, mais de 20 milhões de reais e multas. Então, não apenas nessas áreas, mas em todo o território do Piauí. Tá certo. A gente quer agradecer, então, as informações passadas. Muito obrigada, Felipe. E agora eu volto ao estúdio do BG Manhã, Tracy. Obrigada, Idria, pelas informações. E qualquer novidade, você volta aí dentro da programação com os detalhes. É isso, gente. Isso é também prestação de serviço, algo precisa ser feito e tem soluções, né, já em andamento. Ainda bem.